Eu coloquei uma maçã para cozinhar com feijão e me surpreendi com o resultado Essa dica é sensacional Em um recipiente, coloque uma xícara de feijão Adicione água até cobrir Coloque três dentes de alho E deixe por cerca de 30 minutos de molho Aqui o feijão já pode ir ao fogo, é só lavar bem Lave bem o feijão Retire a água E coloque para cozinhar em uma panela de pressão Cubra com água Já vai nos comentários, coloque a tua cidade e estado para eu saber até onde está chegando o nosso vídeo Folhas de louro a gosto Os dentes de alho E uma maçã Sim, uma maçã Você vai se surpreender com o resultado Cubra com mais água Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos Até que o feijão fique mole Vai depender da qualidade do feijão Passado o tempo, observe se o feijão já está cozido Esse aqui já está desmanchando Agora é só temperar O tempero é a seu gosto Essa dica é muito boa O feijão fica com um caldo grosso e delicioso Em uma frigideira, coloque meia colher de banha de porco E acrescente dois dentes de alho triturado Deixe fritar bem esse alho Depois acrescente meia cebola picada Também deixe fritar um pouco Se você quer receber mais receitas Então não esquece de comentar, curtir, compartilhar Assim você recebe as próximas receitas e ajuda a gente aqui E pronto Pode tirar do fogo e acrescentar no feijão Esse tempero Já coloca nos comentários Eu gosto de receitas práticas Adicione também uma pitada de sal Salsa desidratada E deixe cozinhar mais um pouco Até incorporar bem os ingredientes O resultado do feijão É um caldo bem grosso e delicioso Faça você também Depois me conta aqui o que você achou Agradeço a todos que me assistiram até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau